Olá a todos novamente, estamos de volta agora, unidade 4 do primeiro ano, que vamos estudar função inversa, vamos ver o conceito da função inversa e também vamos resolver situações problemas, que envolvam funções inversas, tudo bem? Então, vamos adiante. Vamos lá, qual é o objetivo da função inversa? Está bem aqui, o objetivo de uma função inversa é criar funções a partir de outras funções. Como assim? Uma função somente será inversa se for bijetora, o que é isso? Isto é, os pares ordenados da função f deverão pertencer à função inversa. Lembrando galera, o f aqui é a função normal, esse f é a função normal. f menos 1 ele está falando que é a função inversa, ok? Da seguinte maneira, o par ordenado x e y pertence à função inversa e y, x pertence à função. Vamos colocar isso com um exemplo que vai ficar mais fácil de entender, ok? Vamos supor o seguinte, o par ordenado aqui, no lugar do x, chamei de 1 e y, eu coloquei 5. Estou dando um exemplo aqui, tá galera? No lugar do x e y, eu coloquei 1 e 5. Quando eu coloco na função o valor x, o y é 5. Tudo bem galera? Então, o que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer o contrário na outra função. Se a função é inversa, ou seja, eu vou fazer o contrário agora. Vou colocar 5 e a imagem vai aparecer 1. É isso que acontece. Dizemos que é a função inversa. Aqui galera, é só um conceito, ok? A gente vai ver isso com mais calma, com exemplos, ok? Eu vou explicando mais detalhadamente, ok? Basicamente, é o que ele está te dando o conceito. Vamos continuar, ok? Vamos continuar. Definição. Seja uma função 1 para 1. Lembra da função 1 para 1 na unidade passada? Temos um domínio A e o conjunto imagem B. Então, o que vai acontecer com a inversa? O que era imagem, ou seja, o valor de y na função normal? Na função inversa é o domínio, ou seja, o valor de x. E o que era domínio, domínio, ou seja, o valor de x na função normal, na inversa vai ser a imagem, ou seja, o y, ou seja, inverte. Isso quer dizer função inversa. E é definido dessa fórmula aqui, ó. A fórmula como ele está dizendo. F elevado a menos 1 de y é igual a x. Diferente de f de x é igual a y. Entendeu? Vamos ver isso mais detalhadamente. Não precisa se preocupar se ainda não entendeu-se muito bem. Vamos entender mais e mais. No decorrer dos slides, a gente vai entendendo mais. Definição. Vamos mais uma vez. Agora, do lado direito, ó. Seja f uma função 1 por 1, com domínio A e conjunto imagem B. Então, sua função inversa, que a gente chama de f elevado a menos 1, tem domínio B e conjunto imagem A. E é definida por f elevado a menos 1 de y é igual a x, que é diferente de f de x igual a y. Para todo y pertence a B. Então, a definição diz que f leva x em y. Então, ou seja, a imagem de x dada por f é y. Ok? E a imagem de y dada por f menos 1 é x. Só inverte. Então, olha aqui. Mais detalhadamente. f de x é igual a y. Então, f de menos 1 leva a y em x. Então, acontece isso aqui. Acontece o inverso. f de menos 1 e y é igual a x. Note que f de menos 1 desfaz o efeito de f. Também temos o quê? Ó. Domínio de f de menos 1 é o conjunto imagem de f. Enquanto conjunto imagem de f de menos 1 é o domínio de f. Acredito que aqui nessa figura vai ficar mais fácil. Temos aqui, né? x, aqui à esquerda o domínio, e à direita contra o domínio imagem. Lembra? Olha só. Temos aqui, ó. Vamos dar um valor para x. A gente deu aqui. Esse valor para x aqui, ó. Ele deu esse valor para x. Aí, como imagem, no y deu y. Ok? O que acontece quando a função é inversa? Acontece o contrário, galera. No lugar do y aqui, que era a imagem, eu vou colocar esse valor que deu a imagem, e eu vou no domínio, né? E aqui, e aqui, vai acontecer o inverso. Ou seja, acontece o contrário. No lugar do x, eu coloquei aqui, ó. Da esquerda. Vamos olhar. Vou explicar de novo. No lugar do x, vou colocar um valor para x, sei lá. Dei x igual a valor 2. Ok? x igual a valor 2. A função deu igual a 10. Ok? Esse é o y. Agora, eu vou colocar, vou fazer o inverso. Aqui, na outra função, agora, da direita para a esquerda. Aqui, eu coloquei no lugar do y, o 10. E o que eu achei como resposta? Achei o valor 2. É isso. Entendeu? Função inversa. Ok? Vamos, agora, entender isso com números, agora. Próximo slide. Vamos entender isso melhor. Temos o seguinte, galera. O que aconteceu aqui? No lugar do x, olha aqui. Nesse primeiro exemplo. No lugar do x, eu coloquei 1. Obti como resposta o 10. Está vendo aqui? No lugar do x, coloquei 1. E obtive como resposta a imagem o 10. Ok? O que acontece quando eu coloquei agora? No lugar do x, eu coloquei o 2 e achei como resposta o 12. E aqui, eu coloquei no lugar do x, o 4 e achei como resposta o 17. Agora, o que vai acontecer aqui na inversa? Presta atenção agora na inversa. Bem aqui na inversa. Esse daqui, eu coloquei... Deixa eu colocar com a mesma cor da primeira lá, preto. A inversa da primeira. No lugar, teoricamente, que seria um x, foi o 10. Ou seja, o 10 não foi o que eu encontrei como resposta. Está bem aqui. O 10 foi o que eu encontrei como resposta. Agora, eu vou colocar ok no lugar aqui. Olha aqui. O que eu achei como resposta 10. E coincidentemente, eu coloquei no que era x, o 10, que eu achei como resposta antes. O que eu achei como resposta agora? 1. Repare que é o contrário da primeira lá. E aqui, na segunda, a mesma coisa. Eu não tinha achado como resposta 12. E agora, então, eu vou colocar essa resposta 12. E coincidentemente, eu achei 2 como resposta. Ou seja, o contrário. Elas invertem. Então, quando isso ocorre, galera, o que acontece? Função inversa. Inversa uma da outra. E aqui? Eu coloquei 17, que repare que era a resposta que eu tinha encontrado. Ok. É a resposta que eu tinha encontrado. 17. Coloquei no lugar do x. E achei como resposta o 4. Aqui. Aqui. Opa, deixa eu melhorar aqui. Ficou meio estranho. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Isso. Uma função ser inversa da outra é isso, galera. Primeiro, você coloca um valor de x. Ok. Qualquer valor, achei como resposta. Agora, bora ver se a outra função é inversa? É simples. Vou colocar o que eu achei como resposta na primeira função no lugar do x. Se eu achar como resposta o que eu tinha colocado no x, pronto. As funções são inversas. Entendeu, galera? É isso. Não tem nenhum mistério, ok? No começo, assim, pode confundir um pouquinho, tá? Mas não é difícil. Depois que você entende, você vê que é uma coisa bem tranquila. Tá bom? Vamos dar continuidade, então. Determinando a inversa. Como é que a gente faz isso? Inicialmente, observe que na definição de função inversa temos y é a imagem de x dada por f. Aqui, ó. Y é igual a f de x, tá bem aqui? É equivalente a dizer o quê? x é a imagem de y dada por f menos 1. Ou seja, dizer isso aqui, dizer isso aqui é equivalente, tá, galera? Então, vamos dar continuidade. Seria o quê? Então, se y é igual a f de x e a fórmula para f, a fórmula para a inversa f menos 1 é x, é igual a f de menos 1, y. Para obtê-la, resolvemos a equação y é igual a f de x para x, determinamos x em termos de y. Ou seja, dá um valor para x, ok? Em seguida, trocamos as letras x e y e chegamos a y, f de menos 1x, que é a fórmula desejada para a inversa f elevada a menos 1, ok? É aquilo que eu estava falando nos slides anteriores, tá, galera? Só inverte. Tudo bem? Agora, continuando, vamos ver isso aqui. Determinação da fórmula da inversa. Então, escrevemos y é igual a f de x. Mesma coisa, resolvemos essa equação para x em termos de y. Trocamos as letras x por y e y por x. O resultado da equação vai dar isso aqui, para uma função inversa, ok? Tranquilidade, galera. Só relembrando, ok? Só isso que a gente precisa fazer, tá? trocar e inverter x e y, ok? E olha o que a gente fez, tá bom? Então, dando continuidade aqui. Vamos continuar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos determinar a inversa da função f de x é igual a 2x menos 3, ó. Inicialmente, escreve, ó, y, lembra aquilo? f de x e y é a mesma coisa, lembra, galera? Não esqueçam disso. É igual a 2x menos 3. Então, resolvemos essa equação para x. Como assim? Olha só. O que aconteceu aqui? Ele, basicamente, fez isso aqui, galera. Eu vou escrever aqui em cima, para quando vocês olharem aqui para baixo, vocês não se confundirem. É o seguinte, o que foi que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Está vendo o menos 3? Está vendo esse menos 3? Ele vai passar para o outro lado aqui, galera. O outro lado da igualdade. Temos que resolver essa equação para x, ou seja, temos que deixar o x isolado, tá bom? Então, o que foi que ele fez? Ele pegou o menos 3 e jogou para o outro lado. Ficou isso aqui, ó. Y é igual a... Ah, perdão. Eu errei, peraí. Y mais 3. Por que mais 3? Porque aquele estava menos 3, subtraindo. Como é que ele joga para o outro lado? Fazendo a operação inversa. O contrário de menos é mais. Ok? Y mais 3 é igual a 2x. Olha para isso aqui, galera. Olha para isso. Olha para isso e olha para isso. Não é basicamente a mesma coisa? A única coisa foi que, tipo assim, ele deixou o 2x do lado esquerdo. Eu coloquei do lado direito. Não tem importância, ok? É a mesma coisa, ó. Y mais 3 é igual a 2x. Ou 2x é igual a y mais 3. É a mesma coisa. Ok? Aí, o que foi que aconteceu aqui? O que foi que ele fez? O 2 não está multiplicando? Ó, o 2 aqui não está multiplicando? Ele jogou para o outro lado também, galera. Só que dessa vez fazendo o contrário. Qual o contrário da multiplicação? Divisão, então. A gente chega nessa fórmula aqui, ó. Y mais 3 sobre 2. Ou seja, x é igual a y mais 3 sobre 2. E agora é só trocar as letras x e y. Como assim? Ué, no lugar do x, você coloca o y. No lugar do y, você coloca o x. Então, fica assim, ó. Opa. Fica isso aqui. Então, qual é a função inversa? É. A função inversa é f de menos 1 é igual a x mais 3. Bora dar mais uma continuidade aqui. Eu vou pegar as duas funções, ok, galera? E vou provar para vocês uma coisa, ok? Olha só que interessante. Vamos pegar primeiro aqui. f de x é igual a 2x menos 3. Vamos dar um valor aí para x. Não precisa ser um valor alto. Vamos dar 2. O valor 2 é 3. 3. Vou dar o valor 3. Então, ficaria como? f de 3 é igual... No lugar onde tem x, você coloca 3. 2 multiplicado por 3 menos 3, correto? Isso aqui, como resposta, vai dar quanto, galera? 2 vezes 3 dá 6. E 6 menos 3 dá 3. Ok. Então, seja, nós encontramos o que aqui? No lugar do x, 3 e 3. Ok? Tranquilo? O que acontece se eu colocar a inversa aqui? Jogar na inversa isso? f elevado a menos 1 de x. Tudo isso é igual x mais 3. Qual foi o valor que eu encontrei ali? Não foi 3? A resposta ali em cima não foi 3? Então, eu vou colocar esse valor no x aqui, na inversa. Ok? Repare o que? Isso vai dar o que? Vai dar 3 mais 3 dividido para 2. 3 mais 3 dá 6 dividido para 2 dá 3. Ok? Repare que deu certo. Eu vou fazer com outros números agora, porque agora, por coincidência, deu valores iguais. 3 e 3, ok? Eu vou fazer com outros números agora. Ó, pra vocês entenderem melhor. Ok? Coloquei já as duas funções. Tá bom? Eu vou dar, agora o valor de x, vou dar o valor 1. Ok? No lugar do x, eu vou colocar 1. Ok? No lugar do x, eu vou colocar 1. f de 1. Então, vai ficar 2 multiplicado por 1. 2 multiplicado por 1 menos 3. Quanto que dá isso, gente? 2 vezes 1, galera, dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Ok, galera? Tranquilo. Agora, eu achei com resposta menos 1. Então, esse valor, eu vou colocar aqui, no valor da inversa. No lugar do x aqui, colocar menos 1 como resposta aqui. Tudo bem? então, ficaria como? f elevado a menos 1 é igual a menos 1 mais 3 dividido para 2. Isso dá quanto, galera? Vamos lá. menos 1 mais 3, galera, dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Repare o que, galera? O contrário do outro. Enquanto aqui, o par ordenado, o x era 1. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu melhorar. O x aqui era 1. A imagem, a resposta era menos 1. O que aconteceu aqui embaixo? O contrário. No lugar do x, coloquei menos 1. Como resposta, eu achei 1. Opa, isso vai acontecer para qualquer valor de x? Sim, a gente viu aí com 3 e 3, e agora a gente fez com 1 menos 1. Qualquer valor. Quando isso ocorre, galera, dizemos que a função é inversa. Tudo bem? E como é que a gente acha a função inversa? É aqui, esse exemplo que a gente acabou de ver. Tudo bem? É isso, galera, a função inversa. Essa é a definição. Por isso que a definição, às vezes, não é muito bem entendida, mas quando a gente coloca na prática, a gente entende melhor. Tudo bem? É isso, a função inversa. A gente investe x, y, y, x. Está certo, galera? Vamos dar continuidade, então. O gráfico da função inversa. Vamos ver agora o gráfico da função inversa. Se para a função f temos f de a igual a b, então para a inversa temos o contrário. f elevado a menos 1 de b igual a a. Como assim? Vamos entender. Ó. Está aqui, ó. Imagine o seguinte, ó. Está aqui, esse aqui, esse verde é só como se fosse um espelho, ok? Não precisa ficar se preocupando. Como seria aqui, ó? Aqui nós temos, ó, esse primeiro aqui de azul, ó. temos o quê? A função f, ok? A função f aqui. Esse de azul é a função f, normal, ok? Como seria a função inversa que está de vermelho? É a mesma coisa, só que como se fosse um espelho. Se você parar, ó. É um espelho do... da outra função. Ok? O que isso quer dizer? Significa que se o ponto AB está no gráfico de F, o ponto BA está no gráfico de F1. Ou seja, peraí, vamos colocar isso aqui. AB, ok? Está no gráfico de F. Aqui. O A e o B podem ser qualquer valores, ok? Então, quer dizer que na função aqui, na função inversa, só vai acontecer o contrário. A gente vai inverter igual a gente faz. Ok? Esses dois pontos A e B e BA guardam uma propriedade geométrica, quer dizer, são simétricos. Isto é, como se fosse um reflexo do espelho, tá, galera? Ok? É simples assim, fácil, tranquilo. Ok? Eles se espelham como se fosse um espelho, como se estivesse ali dentro de um espelho. Aí você faz a imagem refletida. Aqui é ponto AB, o outro é BA. Tá bom? Não tem mistério, galera. O gráfico da função inversa. É bem tranquilo o gráfico da função inversa. Então, continuando. O gráfico de F de menos 1 é obtido refletindo o gráfico de F em Y, X. É isso aqui, ó. É o espelho, né? Refletindo. É como se fosse um espelho. Fácil, simples, tranquilo. Ok? Vamos ver isso como um exemplo. consideramos a função F de X igual a X quadrado, X diferente de zero. E vamos determinar a sua inversa. Ok? Y é igual a X quadrado. Lembrando, o que foi que ele fez aqui, galera? Para achar a função inversa, ó, é o seguinte, galera, nós temos aqui Y é igual a X ao quadrado. Correto? Como é que eu faço para isolar o X? Lembra, tem que deixar o X sozinho. Eu vou passar esse 2 para o outro lado. Esse 2 que está elevando. Mas quando alguma coisa está elevando, galera, qual é o contrário da potenciação? Raiz. Então, ficaria assim, raiz quadrada de Y é igual a X. Repare que é a mesma coisa daqui, ó. E raiz quadrada de Y é igual a X ou X é igual a raiz quadrada de Y. Dá no mesmo. Beleza, achamos a inversa? Ainda não, galera. A gente troca, né? Trocamos as letras. Y por X e X por Y. Então, ficaria como? Y é igual a raiz quadrada de X. Então, a função inversa é nada mais ou nada menos que essa daí. A função é F elevado a menos 1 de X é raiz quadrada de X, ok? Tranquilidade, galera? Beleza, então? Como ficaria, então? Ó, exatamente como ficaria um espelho, galera. Olha aqui, ó. Igual o espelho aqui, ó. Se você parar, ó, vamos olhar a função aqui e vamos olhar a função aqui. Se você nota aqui, elas estão exatamente espelhadas, como se fosse um espelho. Ou seja, no lugar do X, peraí, deixa eu fazer aqui de vermelho, né? Para não confundir. Ó, esse é o vermelho, né? E o azul. Você repare que é exatamente como se fosse um espelho, ó. aqui, aqui, e no vermelho, nós temos um ponto, o quê? Sei lá, AB, né? Enquanto que aqui, no azul, nós temos o quê? Esse mesmo ponto, basicamente, ó, é espelhado, só que ele é um BA, ele inverte. É só isso, galera. Tudo bem? É isso, função inversa, não tem muito mistério. É tranquilo, é fácil. A definição no começo, quando você lê, você fica, ah, o que é isso? Mas depois, quando você vai para a prática, você vê que a coisa muda. É bem tranquilo, fácil, de boa. Vamos continuar. Vamos fazer agora alguns exercícios. Questão 1. Determine a função inversa da função f. Bom, f de x é igual a 1 sobre x mais 2 com x maior que menos 2. ok? Vamos lá, então. Vamos lá. Escrever aqui, ó, y, vou colocar no lugar do f de x, vou escrever y, ok? É igual a 1 sobre x mais 2. A gente tem que isolar o x, correto? Temos que isolar o x primeiro. Para fazer isso, eu vou usar uma regra, um macete, que diz o seguinte, fração, né? Quando não tem nada aqui, temos um número aqui embaixo também, ó, é o 1, né? Ficaria como? Ficaria o seguinte, vamos multiplicar cruzado primeiro, deixo aí devagar, para vocês conseguirem entender, acompanhar o raciocínio. Multiplicar cruzado, vai fazer 1 vezes 1, isso dá 1. Tudo isso é igual a y que multiplica x mais 2. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o y e vou passar para esse lado de cá. O que ele está fazendo? ele não está multiplicando? Então, vou passá-lo dividindo. Então, fica o seguinte, fica 1 dividido para y, tudo isso é igual a x mais 2. E agora, como segunda parte, passar o 2, esse mais 2, para o outro lado aqui. ok? O que ele está fazendo? Está somando. Então, vai passar para lá, subtraindo. Então, vai ficar 1 dividido para y menos 2, tudo isso é igual a x. E agora, acabou? Não. O que falta fazer agora? falta a gente trocar as letras, né? y e x. Vai ficar, então, 1 dividido para x menos 2, tudo isso é igual a y. Tudo bem? aí, você deve estar achando assim, estranho. Ué, mas não tem essa resposta aqui, essa daqui, essa daqui, não tem nenhuma das alternativas. é, galera, na verdade tem, só está escrita de uma forma diferente. Como assim? Vamos lá, é o seguinte, ainda, isso aqui já acabou, se a questão não fosse de múltipla escolha, ou se você já deixasse a resposta assim, estaria correto, ok? Não estaria errado. Mas ele fez, reescreveu isso de uma outra forma. O que foi que ele fez? Ele fez o seguinte, Bom, primeiramente, você percebeu que aqui não tem nada, é uma fração, tem um aqui, e aqui é a mesma coisa, né? Por que estou fazendo isso? Bom, é porque tem fração aqui, né? 1 sobre x. Então, vamos tirar o MMC aqui. x e 1. Obviamente é x, né? O MMC. Então, vai ficar como? Vamos substituir todos os números de baixo por x. Tudo que está embaixo, você coloca x. Ok. Aí, aquela velha história do MMC, como é que faz mesmo? Pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como assim? Esse MMC aqui, eu vou dividir por x. x dividido para x, dá 1. E quanto que é 1? Agora, multiplica pelo de cima. 1 vezes 1? Dá 1, né? Mesma coisa, você vai fazer com os demais, ó. Vamos lá. Mesma coisa. Como ficaria? x dividido para 1, dá x. Quanto que é x vezes 2? 2x. x. Mesma coisa, o outro. Vamos pegar o x, dividir para 1, e depois, o resultado, multiplicar pelo de cima, que é y. x dividido para 1, dá x. x vezes y, isso é igual a x, y. Tudo bem? Agora, o que que faz? Perceba que todos agora, estão sendo divididos por x, não estão? Todos, ó. 1 sobre x, menos 2x sobre x, é igual a x, y dividido para x. Concorda? O que dá para fazer aqui, é o seguinte, tira todos esses x, porque, não tem necessidade desse x mais. Todos já estão sendo divididos por x, então, pode ser, você pode retirar, simplesmente cancela. Então, o que que vai ficar? 1 menos 2x, é igual, a x, y. Ok? E agora, eu não tenho que isolar o y, deixar o y sozinho? Então, vou passar o x para cá, o x, tá? O x, eu vou passar para o outro lado. Mas, preste atenção, o x e o y, o que que o x está fazendo em relação ao y? Multiplicando. Como é que passa? Passa dividindo. Vai ficar 1 menos 2x, dividido para x, é igual a y. E o y, a gente já sabe que pode ser escrito como f de x, então, qual que é a resposta? Letra b. Ok? Galera, essa questãozinha foi bem trabalhosa, né? Trabalhosa, porém, não difícil. é porque a questão em si, ela reescreveu aquela primeira resposta, essa daqui, né? Essa daqui que eu já tinha encontrado. Essa, né? De uma outra forma, ok? Tudo bem? É isso. Então, quiser copiar aí, só pausar o vídeo, ok? Pause o vídeo, que vamos agora fazer a questão 2, ok? Então, vamos lá. Vou apagar aqui agora. Ok? Apagar tudo. Vamos fazer a questão 2 agora. O que diz a 2? Determine a função inversa da função f de x é igual a 1 menos x quadrado e x diferente de 0. Vamos lá, então. Como é que calcula a função inversa? Bom, primeiro, isolar o x, né? Primeiramente. Então, vamos lá. Vamos chamar o f de x ali de y de novo. y vai ser igual a 1 menos x ao quadrado. Tudo bem? Agora, vamos isolar o x. Galera, eu vou passar aqui para o outro lado. Ó. o 1. Ok? Tranquilo? O 1 vai para lá como? Veja bem que aqui tem um detalhe. Um detalhe interessante. O 1 está fazendo o quê? Tá, teoricamente, você estaria subtraindo? Não. Mas olha só. Quem está na frente dele? O sinal que está na frente dele. Mais. Está vendo? Então, quem está subtraindo o negativo é do x ao quadrado, ok? Não é do 1. Então, ele passa para lá como? ele passa negativo. Então, ficaria y menos 1. Tudo isso é igual ao quê? A menos x ao quadrado. Tudo bem? O negativo está acompanhando o x, ok? Não é o 1. Tudo bem? O 1 está positivo. Tranquilo? Continuando. O que eu faço agora? Eu passo agora o que está esse ao quadrado. Eu passo para o outro lado aqui. Como? Como é que joga mesmo potência? Qual o contrário de potência? É raiz. Raiz de seção. Então, ficaria raiz quadrada de y menos 1. Tudo isso é igual a menos x. Acabou, galera? Não, né? O x tem que ser o quê? Positivo, né? Aqui o x está negativo. Então, basta a gente multiplicar por menos 1 aqui para trocar o sinal. Só para inverter o sinal dos dois lados, ok? Porque x não pode ficar negativo. Então, ficaria como? Ficaria menos a raiz de y menos 1. Tudo isso é igual a x. Acabou? É, acho que agora acabou, né? Não, falta fazer o quê agora? Não tem que inverter a... Tem que inverter as letras? Então, ficaria na hora que você fosse inverter menos o quê? x menos 1. Tudo isso é igual a y. Ok? Chegando aqui, o que fazemos? Fazemos o joguinho de sinal aqui, olha. Simples. Está vendo o negativo aqui de dentro? Vamos fazer o jogo de sinal dos que estão aqui dentro. Ó. Do lado de fora tem negativo. E o x está positivo. Então, negativo com positivo fica... Negativo. Fica menos x. Negativo com negativo. Fica mais... Tudo isso é igual a y. Qual é a resposta, então? Veja bem. Letra D. Ok? 1 menos x ou menos x mais 1. Ok? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, bora fazer a questão 3 agora. Vamos para 3. Qualquer coisa você... Pausa o vídeo e copia, ok? Vamos para 3 agora. Vamos fazer agora a questão 3. Ok? Eu vou apagar aqui. Apaga, apaga. Ok, né? Então, galera. Vamos fazer a 3. A 3 já é um pouquinho mais complexa, ok? Vamos fazer... Devagar, ok? E... Ela tem duas etapas para falar a verdade. Vamos lá. Vamos para a primeira. A primeira etapa, galera. Temos que achar primeiro a função inversa, correto? Então, vamos lá. Função inversa diz o seguinte. Vamos pegar aqui a função, né? Escrever y é igual... Estou fazendo a 3, ok? É igual a x menos 1, x mais 1, ok? Vamos já inverter aqui direto, ok? O x e o y. Tá bom? No lugar do x, vou colocar o y. No lugar do y, vou colocar o x. Como é que fica? Fica da seguinte maneira. Fica... x é igual a y menos 1 e y mais 1, ok? Vamos lá, então. Eu vou isolar o y agora. Isolar o y. Que vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o denominador, ou seja, isso aqui tudo que está aqui embaixo. E vou passar para o lado de cá. Tudo bem? Então, ficaria como? Ficaria x que multiplica y mais 1, x que multiplica y mais 1, é igual a y menos 1, ok? Tranquilo. Vamos fazer agora a distributiva aqui, ó. Fazer a distributiva, ou como ele é conhecido, o famoso chuveirinho, né? Fica, então, xy mais x. Tudo isso é igual a y menos 1, ok? Agora, nessa fase, vamos ter que fazer o seguinte. Eu vou passar o y para cá. E vou passar o x para lá, ok? Como fica, então? Fica x, y menos y. Então, tudo isso é igual a menos 1 menos x. Tá ok? Aqui, o que vamos fazer aqui do lado esquerdo agora? Colocar o y em evidência. Colocando o y em evidência, ficaria assim, ó. y, x, menos 1. Tudo isso é igual a menos 1 menos x. Ok? Por que isso? Gente, olha só. O que é que eu vou colocar em evidência, ó? Seria basicamente fazer o oposto do chuveirinho. Olha aqui, ó. Se eu fizer o chuveirinho aqui, ó. y menos y vezes x vai dar yx, que está aqui em cima. Se eu fizer y vezes menos 1, vai dar menos y. Também está lá em cima, tá vendo? Tranquilo? É isso. Apagando aqui. Tranquilo. Agora só falta fazer uma última coisa, que é passar esse x menos 1, que está multiplicando o y, para o outro lado. Aqui, ó. Pegar esse aqui e passar para lá. O que nós vamos encontrar? y é igual a menos 1 menos x, tudo isso dividido para x menos 1. Pronto. Achamos a função inversa, ok? Essa daqui, essa última, é a inversa. Essa última aqui. Essa foi só a primeira fase, ok, gente? Essa questão é um pouco mais complexa, como eu disse. Ok? Agora vamos para a segunda etapa da questão. A segunda. Então, por favor, pausem o vídeo, quem quiser anotar, ok? Tranquilo? Porque essa foi só a primeira etapa. Vamos fazer a segunda agora, tudo bem? Então, vamos lá. Segunda etapa. Vou apagar aqui. Apagando, apagando. Vamos para a segunda etapa agora. Beleza? Só iria reescrever aqui a função aqui. A função inversa, no caso, né? y é igual a menos 1. menos x, tudo isso dividido para x menos 1, ok? O que a gente faz agora? No lugar onde tem o x, está vendo? A gente tem que colocar o quê? Isso aqui, ó. 1 mais c mais 1. Então, vamos lá. Ficaria, então, y é igual a menos 1 menos 1 dividido para c mais 1. Né? Só que tudo isso está dividindo o quê? Porque é uma fração, né? Pode ser escrito assim também, uma forma de barra. 1 c mais 1 menos 1. Tranquilo, galera? Vamos lá, então. Como ficaria, então, isso aqui? Ficaria o seguinte. Vamos fazer o joguinho de sinal aqui, galera. Olha o menos aqui, ó. Vou fazer o joguinho de sinal com esse número aqui. Depois, fazer o jogo de sinal aqui. Tudo bem? Então, ficaria como? Ficaria o seguinte. Ficaria menos 1 menos 1 dividido para c menos 1. Ok? Tudo isso dividido por... Aqui, galera, olha só que interessante. Quanto que dá isso aqui, ó? Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1, bem aqui. Dá zero. Então, fica só 1c. 1 sobre c mais zero ou menos zero dá 1c. Ok? Beleza. Próxima etapa, galera. Ó. Continuando. Eu posso agora unir quem? Esse com esse, ó. Esse com esse, ó. Menos 1 com menos 1 vai dar o quê? Menos 2, né? Concorda? Então, unindo aqui, nós temos o quê? Menos 2 menos 1 sobre c. Tudo isso dividido para 1c. Ok? Agora, aqui é o seguinte. Tá vendo que temos fração? Vou tirar o MMC aqui, ó. Aqui, quando não tem nada, é 1. O MMC de 1 e c é o c. Então, como ficaria a fórmula? Ficaria menos 2c sobre c menos 1 sobre c. Tudo isso dividido para 1 sobre c. ok? Aqui eu vou colocar um asterisco. Vou continuar aqui, ó. Continuação. Isso, galera. Dá para fazer o seguinte. a gente pode cancelar os c's que estão embaixo. Como assim? Tá vendo que todos agora estão sendo divididos por c? Tá vendo aí, né? Tem, ó. Dividido por c em todos aí. Eu posso simplesmente cancelar. Isso dá o quê? Menos 2c menos 1 tudo isso dividido para 1 porque eu já tirei o c também. Eu pergunto quanto que é menos 2c menos 1 dividido para 1 isso dá menos 2c menos 1 Aí você deve estar falando assim acabou? Sim, acabou. Então, a letra c é a resposta? Não. Por que que não é? É simples. Porque o menos 2 aqui na c não está negativo. Então, a resposta seria letra e nenhuma das alternativas porque nós não encontramos. Tá beleza, galera? Essa é uma questãozinha assim meio complexa assim um pouquinho mais complexa e trabalhosa também, ok? Tranquilo? Mas qualquer dúvida você pode reiniciar aí o vídeo olhar de novo olhar com mais detalhes, ok? Tranquilo? Vamos continuar. O que que é uma função par agora? Denominamos função par uma função f quando para todo elemento x pertencente ao domínio da função temos que f de x é igual a f de menos x como assim? Do que que ele está falando? Vamos tentar entender assim vamos ler mais um pouco vamos analisar a função f de x é igual a 2x menos 6 cuja representação gráfica temos ao lado tá aí essa é a representação gráfica essa função aqui a função gráfica dela é essa daqui essa curva, né? em vermelho ok? Vamos começar pelo lado direito do eixo das ordenadas veja aqui para x igual a 1 cadê x igual a 1? aqui, ó o x igual a 1 tá bem aqui, galera ó o x igual a 1 bem aqui 2 ou 3 o que temos? 2 e 3 também ok? deixa eu sublinhar também aqui pra ficar igual 1, 2 e 3 temos que y é igual a quanto? o y é igual a quanto, galera? só olhar aqui, ó menos 1 tá nesse ponto que vai até aqui é igual a menos 4 que foi o que ele falou aqui o x igual a 2 ponto vai aqui e vai até 2 aqui, ó no y, ó então 2 e aqui lá em cima, ó esse ponto que tá no 3 ele vai aonde? no 12 ok? então f de 1 f de 2 e f de 3 é menos 4 2 e 12 ok? foi o que ele encontrou aqui agora analise o lado esquerdo note o que? x igual a menos 1 deu o que? o x igual a menos 1 menos 1 bem aqui, ó menos 1 o menos 2 que ele pediu e o menos 3 você concorda que dá o mesmo valor? o y todos, ó o y tá dando o mesmo valor se você parar pra analisar então quando isso ocorre, galera o que que nós temos aqui? é uma função o que? função par entendeu? é simples, é isso não tem nada de misterioso, ok? só isso viu? vamos continuar e quando a função é ímpar o que que é uma função ímpar? denominamos função ímpar uma função f que pra todo elemento x pertencente ao domínio da função temos o que? f de x é igual a menos f de menos x que também podemos escrever como menos f de x que é igual a f de menos x tá vamos entender melhor isso tá aqui a função, ok? talvez aí esteja um pouco ruim de ver, né? tá um pouco colado é basicamente isso aqui, ó vou reescrever f de x é igual x ao cubo x elevado a 3, tá? gente quando se fala x ao cubo quer dizer x elevado a 3, ok? elevado a 3 tudo isso dividido por 10 ok? então beleza essa função está sendo representada de novo aqui, ó pelo vermelho essa curvinha aqui, ó vai lá depois vai e depois sobe de novo sobe, fica um pouco no meio e depois sobe de novo essa é a representação, ok? vamos continuar lendo podemos notar que o gráfico é simétrico em relação à origem do plano cartesiano observe que os pontos para os quais x é igual a 1, 2 e 3 vamos lá de novo, ó x igual a 1 2 e 3 estão localizados em posição simétrica a partir da origem como assim? vamos tentar entender isso melhor o 1 aqui, galera o 1 ele é quase como se fosse um 0, tá vendo? ele não é o 0 ele está um pouco acima vamos sobre o 1 aqui esse y aqui valeria quanto, ó? acho que 0,1 0,2, né? e no 2 aqui quanto que vale o y? ele vale quase 1 tá vendo? que ele quase encosta no 1 ó, ele não encosta mas ele quase encosta seria talvez um 0,8 0,9 ok? e o 3 aqui ele quase encosta no 3, ó quase não chega a encostar talvez um 2,6 2,7 e por aí vai agora vamos analisar aqui, ó o menos 1 o menos 2 e o menos 3 o que aconteceu? nesses pontos, ó o y é quase 0 também igual a 1 só que ele é o número negativo ok? tá abaixo de 0 ele é um número negativo quase 0 que é o contrário do 1 ele é o contrário do 1 ele é o 1 o y vale quase 0 só que positivo ok? seria talvez um 0,2 como eu falei aqui podia ser um menos 0,2 no menos 1 e no menos 2 ele quase encosta onde também? quase encosta no menos 1 e não quase no 1 igual o 2 ok? e o 3 aqui, ó o ponto 3 ele quase encosta no menos 3 e não quase no 3 que é o caso do outro ali então, ou seja são contrários, né? quando isso ocorre quer dizer o que? são ímpar função ímpar ok? tranquilo? aqui ele deu o valor ok? aqui ele deu o valor 0,8 2,7 0,1 bem aqui, ó ok? eu dei outros tipos de exemplos mas creio que você conseguiu entender, né? função par basicamente não importa x1 ou x igual a menos 1 o y valor vai ser igual no caso da ímpar não vai ser o contrário é o inverso por isso que diz que é simétrico a outra ok? é isso função ímpar e função par vamos continuar vamos continuar aqui temos aquele mesmo exemplo ok? ele só está dizendo tem imagens opostas ok? é só um complemento daquilo que acabei de explicar ok? tranquilo? continuando e as funções que não são par e nem ímpar nesse caso vamos continuar aqui vamos ler nos casos de números naturais quando o número não é par ele só pode ser ímpar e vice-versa no caso de funções a coisa não é bem assim que funciona, né? para que uma função seja denominada função par ou função ímpar é preciso que a mesma se enquadre exatamente nas condições impostas que a gente acabou de ver essas regrinhas aqui acontece que existem funções que não satisfazem nem a condição para serem denominadas funções pares nem tampouco para serem denominadas funções ímpares ó ele deu esse exemplo aqui a função f de x é igual a x à quarta menos 2x ao cubo mais uma vez essa curvinha aqui ó no caso aí o que ele diz? como podemos observar não existe a simetria visual né? vistas nos gráficos anteriores nem quanto a uma função par nem quanto a uma função ímpar ou seja aqui se você parar para analisar não acontece no caso da função par quando x é igual a 1 o valor de y aqui ó quando x é 1 no par quanto que vale o y menos 1? tá e vamos olhar o menos 1 daqui aqui vai dar 3 né? opa não é par nem ímpar primeiro por quê? porque se ele fosse par se aqui deu menos 1 aqui no menos 1 aqui também tinha que dar o y igual a menos 1 mas deu 3 ok? e também não é ímpar por quê? não é porque também não é o contrário se aqui deu 1 no caso aqui tinha que dar aliás perdão aqui no 1 a imagem deu menos 1 aqui no 1 quando x vale 1 a imagem aqui vale menos 1 porém quando x aqui vale menos 1 deveria valer 1 aqui né? mas não deu 3 então não é par nem ímpar ok? é isso galera tem certas funções que não são nem pares nem ímpares ok? bom? entendido isso vamos continuar então agora vamos fazer exercícios para fechar o conteúdo fazendo a letra A aqui primeiro vamos ver? é o seguinte letra A vamos lá fazendo a função aqui f de x é igual a 2x mais 1 ok? vamos dar um valor para x sei lá número 1 estou aqui no lugar opa no lugar aqui da função no lugar aqui do x eu vou colocar 1 tudo isso vai ser igual a 2 vezes 1 mais 1 o que vai acontecer aqui? 2 vezes 1 dá 2 2 mais 1 dá 3 ok? agora vamos fazer a mesma coisa só que colocando x o inverso colocando menos 1 no lugar o que vai acontecer? vai acontecer f de menos 1 tudo isso é igual a 2 que multiplica 2 que multiplica menos 1 2 que multiplica menos 1 mais 1 isso aqui isso aqui vai dar quanto? vamos ver 2 vezes menos 1 dá menos 2 quanto que é menos 2 mais 1? isso dá igual a menos 2 mais 1 dá menos 1 então galera a letra A nesse caso então ela não é nem par e nem ímpar por que? se ela fosse par o que tinha que acontecer mesmo? o valor do y ou seja a resposta tinha que ser igual né? no caso aqui não deu igual deu 3 e menos 1 se ela fosse ímpar tinha que ser o inverso x para cada x tinha que ser o inverso como assim? ué se aqui deu 3 no outro tinha que dar menos 3 certo? mas não aconteceu nem a função ser par nem ímpar então essa é a resposta ela não é nem par nem ímpar ok? galera a questão A letra B a letra C a letra D eu peço que vocês tentem fazer ok? tentem fazer a lógica é a mesma eu só vou fazer uma questão 1 da 2 para que vocês consigam fazer a outra tudo bem? vamos lá construa o gráfico abaixo e classifique as empar ímpar ou nem par nem ímpar vamos lá vamos fazer primeiro fazer a letra A ok? letra A aqui fazer aqui o gráfico caso o eixo aqui aqui e aqui aqui é X e aqui é Y vamos fazer aqui o 1 2 vamos tentar fazer do 3 aí aqui menos 1 menos 2 e aqui menos 3 ok? 1 2 e 3 menos 1 opa deixa eu fazer melhor aqui é menos 1 menos 2 e menos 3 ok? fiz os valores de X aqui agora os valores de Y vamos lá 1 2 3 4 e 5 e aqui menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 ok? vamos dar um valor para X aqui puxar X igual a 1 aqui na primeira questão ok? na primeira função fica aí X igual a 1 se eu coloco o X aqui no lugar do X eu coloco 1 quanto que é 1 mais 2 dá 3 então X igual a 1 vamos lá 1, 2, 3 está bem aqui Y igual a 3 seria seria esse ponto aqui então ficaria aqui mais ou menos ok? agora vamos dar X igual a 2 no lugar aqui do X se eu coloco um 2 fica 2 mais 2 igual a 4 então seria aqui mais ou menos seria aqui no lugar do X ó eu coloco o 2 então e o Y vai dar 4 ok? beleza agora bora ver isso com os números negativos não precisa fazer com 3 ok? acho que com 1 e 2 menos 1 e menos 2 você já consegue fazer no lugar aqui coloco menos 1 tá bom menos 1 mais 2 dá quanto que dá menos 1 mais 2 dá dá 1 então ficaria aqui X igual a menos 1 com mais 2 daria 1 ficaria aqui aproximadamente aqui tudo bem? e aqui a questão se eu coloco menos 2 coloco menos 2 quanto que dá menos 2 mais 2 dá 0 então seria aqui o ponto então vamos analisar isso quando X vale 1 deu 3 o menos 1 deu 1 quando X vale 2 deu 4 e o menos 2 dá 0 ou seja não é nem igual e também não é nem o inverso né? então ela nem é par nem ímpar ok? se você fosse traçar a linha seria uma coisa assim a próxima ligando os pontos ó a função seria assim tudo bem? galera tenta fazer agora a letra B é só seguir o mesmo conceito ok? tenta seguir o mesmo conceito A1 também lá lembrando só lembrar as regras do que é par do que é ímpar se nenhum dos dois couber então a função não é par e nem ímpar tudo bem? bom galera a gente encerrou aqui a unidade ok? aguardo vocês na próxima unidade um grande abraço e tchau e tchau